Pra sempre agora, pra sempre em mim Vou te levar, por onde eu devo prosseguir Vou seguir os trinhos, vou me afastar Te deixo flores e um bilhete na mesa de jantar Melhor que eu ouvir amanhã, não te amo mais Prefiro o silêncio do que hoje vai ficar pra trás Em meus retalhos, levarei o teu sorriso Vou juntar meus pedaços, pois minha alma é de vidro E acabei de quebrar De quebrar Descruzo os braços pra me despedir Descanso os olhos Pra me ajudar a te descolorir Pra sempre agora Eu desligo a dor Como se ela fosse um brinquedo Em minhas mãos Eu desligo a dor Eu desligo a dor Eu desligo a dor Abertura